fala galera estamos aqui mais em mais uma live aqui pra vocês live já que já de minecraft é a live de minecraft é de minecraft survival que é o começo da série minecraft survival eu decidi não trazer em vídeo e trazer em live a série de minecraft survival já deixa o like a nossa live e se inscreva no canal para bater nossa meta de inscreva no canal para batermos a nossa meta de 9 inscritos no canal e lembrando que esse só foi só umas lives só para trazer no canal mas eu só vou voltar a trazer vídeos no canal amanhã eu decidi voltar amanhã de volta amanhã com os vídeos do canal eu mesmo decidi voltar amanhã porque eu acho que foi muito bem que tinha decidido por muito tempo então eu decidi assim mesmo é melhor pegar muita madeira aí eu aí eu minero bastante e aí e aí e aí e aí No mínimo eu vou pegar umas 24 madeiras. Eu acho que eu vou pegar umas 24 madeiras. Coloca a madeira aqui Coloca pouco Coloca só mais dois As madeiras vai sinal por pouco Essa madeira vai ser a última Aqui agora Pronto Não Faltou nove Faltou nove Ainda bem que teve nove aqui Teve nove Não, mas vou gastar mais um pouquinho aqui Vamos sobrar Pronto, pronto, pronto Ainda dei um pé aqui isso tudo Aqui fazia uns gravetos Fazia uma picareta Fazia uma espada Só isso que é de importância E um machado também Deixa eu procurar aqui Aqui que o pessoal tá me ligando Isso sempre acontece Achei bem estranho Aqui deixa eu começar Já minerar Deixa eu minerar aqui E se eu minerar Aqui Eu só vou pegar dez pedras De fornário De dez pedras Pra fazer uma fornário E fazer uma tocha Peguei três mesmo Que cada tocha Se não me engano é Quatro Eu acho que é quatro Se não me engano é dez Dez pedras Eu acho Eu acho que é dez pedras No mínimo É dez pedras Isso mesmo, dez pedras Ah, peguei onze Onze, onze, onze Eu acho que não me engano é dez pedras Deixa eu contar aqui Sete Vou contar agora Vou contar agora Contando esse novo mal mesmo Não Olha, nove pedras Vou contar assim mesmo Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito Quanto que é oito pedras? Nada Peraí Eu não sei qual é o mínimo De pedras Pra dropar Eu não sei Qual é o mínimo Das pedras Não sei Deixa eu ver Eu acho que é oito pedras No mínimo Achei carvão Boa Pelo menos isso Pelo menos isso Eu já achei Eu já achei carvão Achei carvão Já peguei Não, peguei o mesmo Esqueci Poxa Pra pegar só oito Pegar só oito pedras Agora E mais uma Deixa eu ver Que dá pra pegar aquelas pedras É oito Oito pedras Isso mesmo Oito pedras É oito pedras É oito pedras mesmo Agora deixa eu pegar aqui Os mais onze Dezoito Mentira Aqui se deres Mais dez É vinte Os menos É vinte e um Se deres As vinte Os menos É vinte e um Vinte e dois Ah, não soube matemática não Vou fazer agora aqui as tochas Ai, tá vendo Tudo vem quatro Em casa Tá chegando em quatro Em quatro carvões Meu Deus carvão Ai, meu Deus Tem que botar as madeiras As madeiras Depois bota mais as madeiras Tá ficando de noite já Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Se dá pra mostrar Minha skin Ai, mas na verdade Vocês já viram Que ela já mostrou Olha aqui Eu escolhi dez Que não serve Do Minecraft Mesmo que eu não Tenho skin Eu tô pensando Em criar uma skin Pra mim Tá ficando de noite Parece muito zumbi Muito Eu corri e perdi muito Ele Meu Deus tem que tá Equipado Pra evitar os zumbis Meu Deus tem que tá Equipado Senão eles vão Vai Acho melhor a gente correr Pra quebrar A peste O table Demora Muito Muito Mas é muito tempo Aqui A noite Eu já criei Isso aqui Pera aí Cadê aquelas pedras Que eu tinha pegado Aqui Consegui Isso aí acontece Isso Provavelmente Pode acontecer A qualquer hora Quando a gente vai gravando O vídeo Mas aqui é uma live Deixa eu fechar aqui logo Pra gente ver gostando Deixa o like E se inscreve no canal Aqui é a tocha Aê Pra dar certinho E aqui E aqui só Volta a porta Aqui Fecha Aqui E pronto Certinho Certinho Deixa eu botar lá Aqui A collection Deixa eu botar logo aqui A collection table Aqui Ah não Não era pra fazer A collection table Não Agora não Eu ainda não tenho Então eu não vou Com os zumbis não Não sei se eu vou Enfrentar os zumbis Ou eu vou Ou eu vou Ficar aqui mesmo Ou eu vou Ficar minerando Pra ver se eu encontro Mas se Eu Tentar enfrentá-los A chance de morrer É muito grande Então é melhor É melhor Eu ficar aqui mesmo Fazendo isso É melhor Eu minerando Melhor Eu minerar Aqui mesmo Que a chance Que aqui Se a gente Se a gente morrer A chance A chance Não tem chance Nenhuma A gente Cuidava a caverna E ia morrer Mas eu acho melhor Fazer logo Uma picareta Só que era melhor Fazer com a pá Pra não gastar Uma picareta Eu acho melhor Mas como eu chequei Boas terras Achei carbom De novo O episódio 2 Vai sair amanhã Nessa série E galera Lembrando que tem Vídeos Todos os dias As duas Acabei de cavar Tem vídeo as duas Às cinco E às sete meia da noite Às vezes É às sete meia Mas provavelmente Não tem Fazer logo Uma picareta dessa Só nem Aqui é uma de madeira E fazer mais Outra picareta de pedra Vou usar a primeira Dessa Porque essa aqui Já é mais rápida Pra fazer Aqui Aqui Agora vou botar a tocha Aqui Aqui Eta Esse controle Pra quebrar A picareta Aqui Aqui Só pra minerar mesmo Só que eu vou fazer Isso aqui Tá bom Agora já ficou de dia Porque tá minerando aqui Há muito tempo Depois eu pego Esses carros Eu acho que nessas horas Já deve ter Os mobs Deve ter spawnado Porque já Os mobs Se spawnarem Já demora Um tempinho Mesmo se tá de noite Demora um tempinho Eles se spawnarem Os mobs E os mobs última tocha, tem que pegar mais tocha eita vou botar com a esteu aqui mesmo não vou subir toda hora não só três que eu vou lá porque isso ai é vegetal eu vi lá do esqueleto eita eita deixa eu abrir aqui a porta deixa eu colocar a porta dá pra gente quando sair vir um esqueleto então eu não vou nem ir nem acho melhor fazer alguma espada de pedra ah não não mostra nada vou botar aqui o que é o cheat table peraí peraí é isso ai que eu acho terminou eita eu tô vendo muito barulho de esqueleto vou fazer mais gravito vou fazer mais gravito aqui dois gravitos eita eita eu acho melhor sim eita eita eu acho que eu acho que eu acho muito bem que o esqueleto tá bem aqui mas eu acho que mas eu não vou nem testar mas eu não vou nem testar o problema é do esqueleto o problema é do esqueleto aqui aqui vou fazer mais tocha ele me atrapalhou com o barulho dele vou fazer mais tocha deu pra cor e deu em tochas usei todos os meus carvões e deu pra cor e deu em tochas muita tocha mas o bom é o suficiente mesmo era um pé de tochas mas já que tá assim então tá bom o bloco mais chato do marycraft pra mim o bloco mais chato mesmo de todo marycraft esse negócio aqui porque se você se você estiver em cima e ele estiver em baixo se você estiver em baixo e ele estiver em cima de este mapa to menina há muito tempo e já não encontrei nenhuma caverna Agora eu vou avisar mesmo Nessa live aqui mesmo Porque minhas aulas estão chegando Aí Os vídeos vão diminuir Desde ser 3, vai diminuir pra 1 Não Se eu chegar mais cedo Eu vou conseguir gravar 2 Se eu chegar menos Se eu conseguir gravar os vídeos dá 5 e dá 7 Mas os vídeos das 2 horas Não vai ter como não Quando eu chegar minhas aulas vai ter como isso não Não vai ter como deixar isso não Achei ferro bom Não, não é ferro de passar a rua Para quem não entende Minecraft Para quem entende Minecraft não saber o que é ferro Mas eu vou explicar o que é ferro Ferro você e serve para fazer suas armaduras É muito importante no Minecraft Mas é o que é O que eu quero Minha armadura de diamante Que é mais forte De todas Deixa eu fechar logo com isso aqui Que é pedregulho Como você fala isso Pedregulho Pedregulho É isso aqui E aí Deixa eu fechar logo com isso E aí E aí E aí O que é isso? Eu acho que já tá ficando em dia já Mas eu vou usar Pra espada eu não vou usar não Porque a espada já acabou Vou usar a panela que está com a armadilha Fazer um peitoral Como se fosse a camisa na vida real Não vou pegar esses Esses carvão Foi importante Pra quando minhas tochas acabarem Pronto Ficou que carvou demais Não é possível que não... Ah, já ficou dia já Deixa eu... Eu vou me abandonar Vou deixar a porta aí Não tá aqui mesmo Não tá aqui não Vou deixar a porta aí Já hoje, casa Eu vou que a minha casa ficou bonita Deixa eu ver aqui de longe Aqui, ó Minha casa ficou bonita Aqui, ó Com esse negócio aqui Com esse negócio aqui, ó Minha casa ficou bonita Vou lá daqui Ah, sou livre, tá Morri Agora eu vou parar de construir Porque ele não vai vir a casa É, eu não usei o ferro ainda Depois eu uso Eu vou procurar Uma caverna Se eu não achar Eu passo um Que nem aquilo ali Pode ter um cuio por aqui Mas eu acho que não vai ter Aqui, ó O osso de esqueleto Então, esse osso serve pra capturar Capturar O lobo E fazer seu amigo O que é o que? É uma... Bebê... Bebê lema Eu me lema Uma lema Que porra, sua lema Você acabou de fazer isso Ô, lema Não vou contra... Eita Tem minha tocha aqui Ela gosta de tocha? Deixa eu tirar a tapinha Eita, ela tá me atacando Ah, ela tá me cuspindo Não me cuspiu, sua malvada Não me cuspiu Preciso de comida Deixa eu ver se eu acho o ferro Porque o ferro é muito importante Porque o ferro é muito importante Você precisa da carne Preciso da carne Porque caso você sofra a vida Que eu fiz agora Para a vida encher Por isso você Você perde muita vida Você vai precisar Sua barrinha Essa aqui Essa barrinha aqui Vai desaparecendo Vai ficando preta Aí você Para ela encher de volta Você vai ter que usar comida Tem que usar comida Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela Para ela ficar Voltar ao normal Vou usar assim mesmo É, perdi Perdi vida Aí Ela vai desaparecendo Lá aos pouquinhos Vou pegar um Essa abóbora aqui E é meio bizarro Olha aí Aqui ó Bizarro aí Você bota na cabeça A abóbora Você fica que nem Como é que tá Dentro da abóbora Isso que é mais bizarro É isso aí Você mata a ovelha Que você consegue Lã Também consegue Comida Só em busca Da lã Em busca Para conseguir Lã Em busca Da lã Aí você já viu Que eu já perdi Então Você Recuperar Isso aí Você tem que comer Você tem que comer 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 aqui ó Não encarmer Tem que não encher Tudo Na hora Você comer Não vai encher Isso A procura De ovelhas É que se é você Pegar bolinha de neve Então Eu acho Eu vou fazer Vou fazer Vou pegar Vou pegar aqui ó Um corte inteiro Que eu fiz Que eu não pensei A gastar muita madeira Galera se tiver Se tiver travando Deixe nos comentários Se tiver travando Coisa Se tiver travando Ou tá ruim Deixe nos comentários Vou fazer aqui uma pá Graveto Graveto Espera Mas eu preciso de pedra Mas eu já fiz Passar de graveto Eu quero a pá Tá bom Consegui agora Fazer muita pá Muita pá Pronto Pegar bastante Tinha bastante bolinha de neve Se eu não posso Atacar de longe Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Quantas pá Eu fiz Caraca A gente te ajudou demais Eu acho que tem Eu acho que tem Até as 10 Não sei Não sei quantas tem Bolinha de neve Você vai reparar Você vai atacar As pessoas Eu acho que é muito legal mesmo O total Não é 64 Não é 64 É só 16 Aí depois assim vai O total de sumir É 16 Travão de noite Eu demoro pra pegar Esses negócios Aproveita Eu faço aqui 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 Eita Travão de noite Usa umas pedrinhas Eu tô ocupar Aqui Eu tô cansado Pronto Pronto Aqui Não É como se fosse Uma janelinha Não pode nem Vou abertar No anel Pronto Chegou uma porta E deixei com uma tocha Pronto E Se uma janelinha Só esperar Eu vou esperar Ou eu vou minerar Eu não sei Que o segundo episódio Galera Eu vou encerrando A live Por aqui Deixa o like E Vamos Eu vou